Jogou bem de novo, eu queria ouvi-lo aqui no microfone da Rádio Assunção, parabéns, não pela derrota, mas pela evolução do time que vem se encaixando e vem jogando muito bem. Rádio Assunção, boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde. Realmente é o que você falou, com a plena consciência que fizemos uma grande partida. Claro que, pra nós, né, tem hora que pra nós não vai interessar, jogou bem ou fez isso ou aquilo, mas a gente tem que dar o parabéns aí aos jogadores que correram, trabalharam. Vils fez grandes defesas também, fizemos o gol, a gente acabou olhando a televisão, na pior das hipóteses, tava na mesma linha o Carius, e a gente fez, então, quer dizer, nós trabalhamos, fizemos por merecer. Vils fez grandes defesas durante a partida, então, nós fomos melhor do que o adversário no segundo tempo praticamente inteiro. Reclamamos também de um pênalti, e aí cabe, né, ao pessoal pra fazer, né, se representar também. Um arbitragem que procurou apenas dar cartões pra nós e pro adversário praticamente, ele deixou que fizesse, matasse jogada o jogo todo, principalmente no primeiro tempo. Agora, aquele lance foi crucial. Doze minutos, segundo tempo, o gol ilícito do time da casa. Exatamente. Primeiro, foi falta, né, fizeram falta, a gente sabe, a gente tem ali as imagens, né, o Assis foi falta, ele, como é que ele ia cair se ele não tivesse sofrido a falta. Então, é o seguinte, como é que você dá um gol daquele, e depois teve a do Carius, que a gente viu que, na pior das hipóteses, tava na mesma linha. Então, quer dizer, acabou dois erros e que foi cruciais. Não adianta a gente chorar, é pegar juntamente com o nosso torcedor, teremos um jogo extremamente difícil contra o Paysandu, é continuar na briga por essa classificação. E eu tenho certeza que nós temos amplas condições. É todo mundo continuar acreditando, torcedor, a gente fazendo esses jogos, dar moral pra esses atletas que fizeram uma grande partida, correram barbaridade, e fizeram por merecer. Foram corajosos, trabalhados, mesmo aqui dentro, com toda essa diversidade que nós vimos ali dentro de campo. Você tomou um cartão amarelo, o que significa estar fora do jogo contra o Paysandu, não poderá trabalhar a borda do gramado? Sim, mas a gente trabalha lá de cima, a gente até tem a preferência, às vezes, né, de ter alguém lá em cima, ou auxiliar, principalmente como tem feito agora nesses dois últimos jogos, e a gente vai estar fazendo ao contrário, né, estar lá em cima, trabalhar, como é que a gente possa fazer por merecer a nossa vitória. O porquê do cartão? Porque eu reclamei, a gente tem que reclamar, não pode deixar o cara apitar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com erros, e aí ele acaba sabendo que errou, a gente vai reclamar, e ele acaba dando o cartão. Então, infelizmente, fora de casa, a gente tem essa diversidade, esperamos que nós, juntamente com o nosso torcedor, a gente faça a mesma pressão que a torcida, que todo o ambiente proporcionou para contra nós também. Você perdeu o Emerson Souza, terceiro amarelo, e o Fredson, que saiu machucado. É, nós temos esses, vão acontecendo, né, nós temos agora que está com os jogadores preparados, né, para que a gente possa fazer grandes jogos aí, e eu acredito, assim, que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, é continuar trabalhando, continuar substituindo, né, de acordo com a necessidade, porque a gente vai perder jogador agora, por terceiro cartão, por lesão, nós estamos chegando quase ainda aqui no meio da competição, e esses percalços, essas coisas vão acabar acontecendo. Perdeu o Rui também, por força contratual. Isso, exatamente. Então, a gente tem também, o Maico está jogando, está bem, nós temos outras opções aí, e de acordo com as necessidades, nós vamos trabalhar a semana para fazer as melhores escolhas nessas peças que nós não teremos. E essa arbitragem ruim, nota? Eu daria para ele zero, com certeza, zero, porque é o seguinte, você errou em dois momentos simplesmente crucial, no gol que nós tomamos e no gol que nós fizemos. Aí você tem que dar zero, porque você não tem como. E aí é o contrário, né, com certeza o Figueirense tem que dar dez para ele, porque fizeram a falta, não seria gol, e depois eles tomaram um que seria gol, que seria no mínimo, na pior das hipóteses, o empate. Bom retorno, professor. Valeu, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e bom retorno também. Obrigado. Conversamos então com o professor Roberto.